11h42 minutos, fala, tu já vai? Vai não Paulinho, fica aqui. 11h42, Paulinho se despedindo, quero mandar um beijo pra Rafa, da Divicunga, acabou de fazer uma visita e pra Bárbara, a coisa mais linda desse mundo, que é a filhinha dela. Olha só gente, peixaria do Almirante é o que há, é o must have do momento, tá minha gente? Quer comer um tambaquinho com banana frita, uma matricham recheada, peixe no escabeche, caldeirada de tambaquinho no tucupi com jambu, valei minha Nossa Senhora, meu Cristo Redentor, eu queria tanto uma caldeirada no tucupi com jambu, hum, mas você pode, você que está aí do outro lado pode, é só ligar pra 3307-3951-3307, 3952, quando eu atender esse telefone e disser alô, você vai dizer o que? Peixaria do Almirante. Repete não né Ricardinho? O que? Repita! Peixaria do Almirante, você que está aí do outro lado fica ligado, Ricardinho já está na área, pegou a mesa dele toda desconfigurada, mas já deu um jeito no recado ali, porque Gesiel Felício desconfigurou tudo, então peixaria do Almirante é o que há. Já posso ir já? Tá, vamos lá, o pessoal aqui está dando peia, que tem uma dona aqui que eu vou dar uma porrada nela, mas eu não vou dar agora não, porque esse horário que tem muita gente em casa, a gente tem que semear sempre a paz, nunca, tish, a discórdia. Eu tenho que escrever aqui. E aqui é a primeira vez que tu vem aqui? Não, agora como organizador né, porque quem vê o programa aí sabe que tu já é figurinha aqui, carimbada aqui de luta. Rafael que está organizando o Big Way Fight, é isso Rafael? É isso aí, a gente vem com uma edição especial né, a edição número 10, a gente vem com o 16 combates, uma disputa de cinturão interino da categoria mosca, o Deixos Jacarezinho, que é um atleta que vem de 5 nocautos consecutivos, que não passa de 10 segundos, contra o duríssimo Jaysson Moraes da Academia Carioca Team. Ele vem 5 lutas ganhando sempre até os 10 segundos? Não passa dos 10. Oxe, esse daí. Não bate forte ele. Não. E a gente também tem o Jaysson Moraes, que vai lutar contra o Jacaré, um atleta que tem um futuro promissor, bastante agressivo, um bom volume de trocação. A gente tem uma luta também que promete aí, dois atletas que vem se revelando bastante, que é o Jacques Velasco, contra o Johnny Nobre, dois atletas da categoria, que vem mostrando muita agressividade, vem nocaute, os dois estão em vez. Victor, um vai sentir o gosto da derrota. É, eu estava ouvindo o áudio dele do WhatsApp, passei bem na hora, os dois são vencedores, mas um vai ter que sentir o gosto da derrota, porque vai ter que tirar um ganhador e o outro, consequentemente, vai perder, né? São duas pessoas, assim, que estão só ganhando, estão só ganhando, mas vai ter que perder no dia 22, né? É, um vai ser big e o outro vai sentir o gosto da derrota. Vai ser pequeno, vai ser small. Jackson, que é bombeiro, como você está vendo, isso aqui não é roupa de vida, não é IMCA, não, aquelas coisas todas, não é nada disso não, é bombeiro mesmo, né, Jackson? Isso, sou bombeiro civil, né, e estamos aí no Big Way, né, já estou participando da segunda edição do Big Way, né, agradeço ao Rafael aí, que sempre tem abrido as portas aí do Big Way para mim, né? Como ele falou, eu vim de quatro lutas, são quatro vitórias, quatro nocaute, e a quinta luta vai ser agora, não vai ser diferente, nós temos trabalhado bastante para nocautear no primeiro round, eu preciso nocautear, minhas lutas todas foram no primeiro round, nocaute também no primeiro round, não foram dez segundos, né, mas porém foram no primeiro round, né, e... Eu falei no último Big Way que eu participei, eu disse que não passaria no primeiro round, não passou, né, e graças a Deus, né, convidar vocês dia 22 na Arena Amadeu Teixeira, às 19 horas, venha ver, são dezesseis lutas e você vai ficar pássimo com os combates que vão acontecer lá. Agora eu falei, Jackson, que vai dar no Jackson, ele não se dá, ele não bate na cara dele, não na frente do espelho, não, ele vai dar no Johnny, segundo ele, ele disse que ele vai bater no Johnny, é isso, né? Exatamente. Aí a gente tá aqui com a Cris também, a Cris Araújo, que veio, acertei o nome, né, porque eu sempre erro o nome, né, acertei o meu nome às vezes, né, ainda mais depois que eu casei, que eu troquei os nomes e tal, ficou tudo muito confuso. A Cris, que quando entrou aqui eu falei, mano, tu vai dar em quem, mano? Não, não vou dar em ninguém não, que eu sou ringue girl, é isso? Isso, estou... Mas teu marido também é lutador? Não, não tenho marido. Ah, não tem? Não. Não é namorado? Não, eles estavam de papo. Ah, tu não tem também namorado? Ah, graças a Deus, meu Deus, porque tava ameaçando. Só não dá porrada em alguém aqui. E eu já tava preocupada, mas não tem ninguém pra bater, tá vendo? É só o amor, só tem amor, só o amor constrói, né, Cris? Só os pretendentes que vão apanhar. Só os pretendentes que vão apanhar, né, Cris? Como é que é ser ringue girl? Ó, eu tô achando super legal, segunda vez que estou participando, né, participei a primeira vez do Amazon Champion, né, segunda vez agora no Big Way, estou gostando. Tem que ter um tempo. Os meninos aqui, como a gente já entrevistou várias vezes, inclusive o Rafael já veio aqui no programa, já em outra competição, que agora tá na concorrente, viu, Sami? Olha, Sami, não esquece disso. Sami é amigo, gente. Sami é amigo, né, gente boa mesmo. Mas o Rafael já veio aqui, a gente sempre pergunta como é que é a preparação pra luta e tal, a gente sabe que o pessoal tem que se preparar com várias lutas, luta de chão, luta em pé também, né, Rafael? Como é que é a preparação pra ringue girl? Tem uma preparação especial? Ah, bem que eu não tenho muito, né, graças a Deus. Não preciso muito, né, Cris? Não, graças a Deus. Espizinha, né, mulherada em casa? Não preciso muito, não. É, mas eu realmente treino, né, há quatro anos, faço uma leção, mas já tenho uma genética já, graças a Deus, mas... De novo? Espizinha de novo, porque a genética é boa. Eu nasci com genética, tenho que treinar mesmo. Ele vai mudar até de categoria, o Rafael, quem lutava na categoria de 70 quilos, vai lutar em que categoria agora? É, até 77. Vai lutar até 77? Qual era a tua categoria? É, peso leve. Quantos quilos, 60? 70.900. 70.900, agora tu vai tentar... Na categoria de meio médio. De meio médio, que são quantos quilos? 77.900. 77.900, meu Deus do céu, mas vamos lá, porque a luta tá, é constante, né? É, com a panela. A luta tá com a panela, tá lutando com a panela e com a pobre, né, Rafael? Já que sou muito obrigada, viu? Uma boa sorte na luta. É, obrigado a você mais uma vez, né? Vem a prestigiar o Big Way, dia 22 às 19 horas, na Arena Amadeu Teixeira. Show. E ingressos estão vendendo hoje, rapidinho, Rafael? Os ingressos estão sendo vendidos na Ótica Oliveira, na Rua Rui Barbosa, centro número 144 e no consultório de ontológia Cepaz Lima, no Alvorada, Rua 12, número 444. E também na Granada Beach, né? E na Granada Beach e no Guixê Web. Ok. Guixê Web na Granada Beach, Ótica Oliveira e na... No consultório de ontológia Cepaz. É porque eu tô apontando ali pra eu poder ler, mas eu de qualquer forma não enxerguei. Telefone pra contato tá aí na tela ainda. Cadê o telefone que eu não tô vendo? 9339-1861. 99339-1861. Vendas também no www.guixêweb.com.br. Porque a pessoa não tá enxergando aqui na minha reta aqui. Obrigada, Rafael. Muito obrigada, Jackson. Boa sorte na luta com o Johnny. Ring Girl, Cris Araújo, muito obrigada. Quero mandar um beijo pro pessoal do meu Facebook. Beijo pra todo mundo. Espero que você ache o pretendente, porque como diz meu marido, nós nascemos pra viver em parco. Ah, obrigada. O país da 5, que lindo. Eu já achei meu parco. E eu vou mandar um beijo pra minha esposa. Se não, o bicho pega, não faz. Se não mandar, vou até mandar. Como é o nome da tua esposa? Tem esposa também? É, um abraço aí pra toda a categoria de bombeiro. Não tem esposa, né? Um abraço pra vocês aí, pessoal. Um beijo pro meu filho aí. Um beijo pra Patrícia também. Ah, um abraço a todos. Quem é a Patrícia? Deixa pra lá. Patrícia! Um beijo pra todas vocês, das mulheres da vida de vocês. Que sim, elas, vocês não seriam ninguém. Verdade. Vou coxar a brasa pra minha sardinha. Entendeu? Obrigada, viu, gente? Eu que agradeço. Dia 22 de outubro, a partir de que horas? O evento vai começar às 19 horas. Vendas vocês já viram aí? Granada Beach, Lanáutica Oliveira, tudo isso aí. Viu o telefone pra contato também tava aí na tela. Fiquem muito bem informados. Obrigada, Jackson. Obrigada, Rafael. Obrigada, Cris. Um grande beijo. Boa sorte nessa luta, viu, Jackson? Boa sorte lá também, tá, Rafael? Um grande beijo. Olha só, gente. 11 horas e 50 minutos. A gente segue falando de esporte. Ontem, a Arena da Amazônia foi palco da semifinal do Barezão. O Fast venceu o Rio Negro e o Princesa do Solimões passou pelo Nacional. A final do campeonato é neste sábado. Vamos conferir? Na semifinal do Barezão na Arena da Amazônia, foi rodada a dupla. No primeiro jogo, em prorrogação, o Fast venceu o Rio Negro por 2 a 1, garantindo a final. No segundo jogo, foi o Nacional contra o Princesa do Solimões. O primeiro tempo começou já com os dois times no ataque. O Princesa partia pra cima. Um jogo difícil, com lances trabalhados até então. Em uma marcação de falta perigosa, o Michel marca um golaço pro Princesa, no canto direito do gol. O Nasa tentou o empate, ainda no primeiro tempo, mas não conseguiu. Fim do primeiro tempo, Princesa do Solimões 1, Nacional 0. O segundo tempo começou com o Nacional correndo atrás de conseguir virar o jogo. E depois de uma marcação de falta, quase consegue, mas a bola foi pra fora. O Princesa trabalhou bem a zaga e, sem descanso, corria atrás do segundo gol. No contra-ataque do Pet, rolando pro Jefferson, na cara do gol, sozinho, Princesa 2 a 0. O Nasa não desistia e partia para o ataque. Mas o Princesa não deixava e tomava a bola. É, não teve jeito. O Princesa do Solimões venceu o Nacional por 2 a 0. A gente faz a nossa parte dentro de campo, o professor Zé Marco faz a parte dele, a comissão técnica, aí o pessoal da rouparia, todo mundo, cara. Isso é, a gente sabe que grupo campeão não são só os jogadores. Parabéns à equipe do FAT também, à equipe do Rio Negro que fizeram uma bela semifinal e que seja um grande jogo na final. Acho que hoje nós fomos soberano novamente. Criamos algumas situações, fizemos dois gols, controlamos o jogo inteiro, não sofremos tanto. Então, feliz, feliz. E a final do Marazão acontece neste sábado aqui na Arena da Amazônia. O FAT vai enfrentar o Princesa dos Solimões e que vençam melhor. Aproveitar para mandar um beijo muito especial para o meu querido Egnaldo Oliveira, que é advogado e fã doente do FAT Clube. Segue o FAT, tanto quer que ele vá e também para todo mundo aí que segue o FAT Clube, porque o Egnaldo tem meu coração, muito gente boa, adoro o Egnaldo. E um grande beijo para você, querido, tomara que o FAT vença. Tente-se, que é meu amigo. Tomara que todos vençam, mas tomara também que o FAT vença. 11 horas e 53 minutos, você que tem do outro lado, acompanhando o programa da comunidade. Vem aqui comigo porque eu tenho uma dica espetacular para você. Vem cá, vem. Olha só, gente, está com problema no bumbum, aquele probleminha de celulite, aquele aspecto casca de laranja. Calma que eu tenho uma solução para você. Dê adeus aí, celulite tem até 8 semanas com a ajuda do Imacap Celute. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imacap Celute. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de cuidar da minha saúde, mas chega uma hora que é inevitável, começa a aparecer algumas celulites. Enfim, eu comecei a ficar muito preocupada, parei com a minha rotina. Foi quando eu conheci o Imacap Celute, comecei a tomar as cápsulas e passar o creme e depois de mais ou menos um mês e meio eu comecei a ver resultado. Então eu estou gostando bastante. Viu só? Imacap Celute funciona mesmo. Imacap Celute é completo, é o único a unir cápsula e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo aquele feio aspecto casca de laranja, né? Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura, eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imacap Celute. Comprove você também. Imacap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imacap Celute tem a garantia de qualidade. Divi com Farma. 11 horas e 55 minutos é a garantia de qualidade que só a Divi com Farma tem para trazer mais qualidade de vida para você. São 11 horas e 55, você que está aí do outro lado, a gente vai para o intervalo, mas a gente fica com as fotos do nosso WhatsApp. 9153-7959. A gente vai, mas volta já já. Não sai daí não. A gente vai, mas volta já. A gente vai, mas volta já.